Olá seguidores do canal chegamos chegamos para mais um vídeo do canal chuvas de um sertão aqui é Magno Serafim chegamos um pouquinho mais atrasado do que o de costume mas chegamos é um vídeo desse dia 27 do 1 sexta-feira com chuvas pelo nordeste vamos acompanhar o decorrer do vídeo tome a água menino tome a água Boa tarde galera do Curran sertão primeira chuvinha do ano aqui em 2023 27 de janeiro passagem ficou aí e aí começa a cair uma neblininha aqui em Santo Novo mas coisa passageira viu aí ó formação Zinho aqui é o meu leste e começa a chuvinha moderada nesse momento aí já tem uma chuva aqui já tá neblinando e olha e aqui tá passando o outro aqui para trás pegou aqui a Serra da Pindóbali e já descendo aqui na zona rural proximidade ali do Pau dos Ferros encanto tá vindo na direção da Serra e trovejando tá bonito e aí e aí e aí e é Nesse momento, o limoelho do norte chove forte, a chuva, muito forte a chuva aqui, dia 27 de 2023. Olha aí, meus amigos, Jassanã, Rio Grande do Norte, 3 horas e 50 da tarde desse dia 27, chuva. Tchau. Olha aqui, ó. E com a calpeau aí a chuva tá chegando, ó. Que Deus manda é abençoado. Dia 27 de janeiro de 2023, chuva forte chegando em Patu, Rio Grande do Norte. Oh, 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 oh. E aí, ó, oh, 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o tempo está fechando.